Fala meu povo, bem-vindos ao segundo vídeo da quinta temporada de Black Mirror, na verdade mais ou menos, porque em dezembro a gente teve o filme interativo Bandersnatch, que era o começo da quinta temporada, se você não conhece nossa playlist de Bandersnatch, vou deixar o link aqui na descrição, tem também o link da playlist de Black Mirror aqui e o vídeo, o link do vídeo do primeiro episódio da quinta temporada, que também tá aqui na descrição. Quanta coisa! Hoje ainda sai o vídeo do terceiro e último episódio de Black Mirror, sim, teremos vídeo de 3%, sim, teremos vídeo de La Casa de Papel, já respondendo todas as dúvidas que vocês estão deixando aqui nos comentários. The Handmaid's Tale. Também, The Handmaid's Tale, teremos vídeo amanhã, provavelmente The Handmaid's Tale sai amanhã, sábado. The Rain. Vai ter tudo, fiquem calmos que vai dar tudo certo, gente. Segura na minha mão e vem. Tá bom, é que... Mas hoje a gente vai falar de Smithereens. Smithereens. Esse segundo episódio de Black Mirror, que eu fiquei um pouco confusa enquanto eu assistia, porque eu não tinha alcançado talvez a intenção do episódio que ele realmente queria fazer, porque é assim, né? Não dá pra você ver Black Mirror e achar que é só um episódio, porque não é assim que funciona. Que acha que ele vai conversar com você. É. É você que tem ali que ficar atento nos detalhes. Qual é o textão? Qual é o textão? Tu fica ali catando o textão. E quando terminou o episódio, eu entendi uma coisa. E aí vamos discutir isso sobre o episódio. Mas depois eu queria dizer uma outra versão de interpretação que eu vi na internet, que eu achei muito interessante e que não conversa muito comigo, assim, tipo, de pegar essa interpretação. Eu não alcancei. Eu achei na internet. Depois eu falo com vocês. Vamos lá. Smith & Rance parece ser um episódio de Black Mirror padrão. É. Já que ele começa com um cara que é... Uber. Uber. E aí eu virei pro ponto na hora e falei, não, estraga os Ubers pra mim, por favor. E pior que ele... A primeira pessoa que ele pega, ele começa a perguntar, você trabalha ali? Aí a menina fala, não. Aí ele... Você vê a passeio? É. Você vê a passeio aqui? Caraca. Aí a Cris falou, eu já peguei sozinha um Uber que perguntou exatamente isso. Cara, quando eu vou sozinha pra São Paulo, que eu tenho que pegar um Uber, que eles me pegam no aeroporto pra ir pra qualquer lugar, é um saco. Cara, homem é muito chato no volante quando tem mulher ali atrás, sabe? É tipo, ah, você veio sozinha? Você tá indo pra onde? Você vai trabalhar? Você trabalha com o quê? Tá muito calor? Tá muito frio? E fica puxando assunto. E eu claramente, assim, ó, não quero conversar com você, não quero... Mas eu falo, às vezes, mais rápido do que a moça falou no episódio. Ela falou assim, ah, desculpa, eu não tô conseguindo prestar atenção, que eu tô fazendo um negócio aqui. Eu já falo logo que eu tô com uma urgência de trabalho. Não dá pra bater papo. Caraca. Me deixa. Não façam isso, homens Ubers. Não fiquem puxando papo com mulheres sozinhas, porque elas já são traumatizadas de nascença. Dá ruim sempre. Mas aí é que o episódio se desdobra, né? Porque ele começa dessa forma meio psicótica. Meio stalker aleatório. E a gente não sabe pra onde é que vai. Aí, de repente, ele tá num encontro de pessoas que perderam entes queridos. Como é que é o nome? Grupo de apoio. E aí ele tá no grupo de apoio, ouvindo uma mulher falando que perdeu a filha. Aí termina aquele negócio, ele pega a mulher. Na verdade, a mulher dá mole pra ele. E é ela que pega ele, né? Porque ele não parece ter interesse em nada na vida. É, ele tá meio apático, assim, pra existência, né? E aí ele descobre que ela tá tentando descobrir a senha do aplicativo pra entrar na conta da filha dela. Que a filha dela se matou. Enfim, todo um drama também. Tudo muito ali na codependência de redes sociais e tudo mais. Tem também as crises de ansiedade que ele tem. Isso. Com barulho de notificação de celular. É. E isso é muito louco. Tipo, ele tá num lugar comendo, começa a fazer barulho de notificação e ele começa a entrar numa crise nervosa. Tá. E aí, até a metade do episódio é meio nebuloso, assim, sobre a intenção do que que ele tá querendo te falar. Qual é a discussão daquele momento e tudo mais. Até que ele sequestra um menino que é um estagiário da empresa Smithers, que é a empresa desse aplicativo. E ele simplesmente fica fazendo perguntas sobre o chefe e o dono da empresa, né? Que é o Bauer. Ele fica, tipo, ah, eu quero falar com ele. Ele fala, caraca, eu sou estagiário. Eu nem conheço esse cara. Não tô tendo essa condição, não, meu filho. Comecei tem uma semana. Aí ele fala, não, mas liga pra alguém. Liga pra alguém que eu consiga falar com ele. Então, o objetivo dele é falar com o dono da empresa. E ele não diz o que ele quer falar. Ele só fica dizendo o que quer falar. E aí, ele é perseguido por polícia. Ele vai, tem uma curiosidade. Nossa, e que policial é sagar. É polícia sagar, né? Muito, muito, muito. Caraca. Tem uma curiosidade sobre isso. Esse ator que faz esse personagem, que é o cara do motorista do Uber, ele não sabe dirigir. E aí, ele disse até... Ele falou, assim, em entrevista, ele falou, cara, que é até vergonhoso, mas eu não sei dirigir. Eu interpreto um motorista. E a Netflix precisou fazer uma esteira na rua, porque eles gravaram em estrada real a fuga dele. E, cara, não dava pra botar dublê. Era muita coisa ali acontecendo ao mesmo tempo. E ele fala muito, né? Enquanto ele tá dirigindo. Sim, sim. E aí, a Netflix botou uma esteira na estrada, rolante, pra ele poder, tipo, só fingir que tava dirigindo e a esteira indo, sabe? Porque, mas, tipo, tinha que ser ele. Eu já fico pensando assim. Tipo, esse cara era perfeito pro papel. Ah, ele tem um peso dramático depois dessa fase. Tem, tem, tem. Tem um peso dramático pesadíssimo. Então, pois é. Aí, cara, até esse momento, assim, sei lá, 30, 40 minutos. Ele é um psicopata. É um psicopata que tá tentando sequestrar alguém pra conversar com o dono de uma empresa e a gente não sabe por quê. Aí, a gente tenta ficar ligando os pontos, mas não tem muitos pontos também pra você ligar, sabe? Fica meio confuso, assim, meio nebuloso. Até que eles conseguem falar lá com a empresa. E a empresa... É impressionante o que a empresa de rede social faz. Isso a gente vê o poder de uma rede social na nossa vida. Isso é mais importante do que tudo que aconteceu até esse momento. A empresa sabe o que você faz, quando você faz, quais os seus gostos, onde você tá... Consegue ouvir... Ou ouvir o seu celular. Ah, o seu celular. Nossa. Sabe, quando o Facebook fala assim... Ah, você permite que o aplicativo utilize o microfone do seu celular? Você fala... Sim. Então tá bom, estou te vigiando. Gente, é muito surreal, assim, experimenta falar. De verdade, experimenta falar. Não procura nada na busca do seu celular. Experimenta falar sobre algum assunto específico várias vezes perto do seu celular. Aparece propaganda sobre esse assunto pra você. É. Chupa esse medo aí. Mas, enfim, é isso. É a prova de que realmente eles têm um controle total da sua vida. E eles estão acima da polícia. Olha isso. Porque a polícia fica tipo... Não, ele tá longe, ele tá dentro do carro, não dá pra saber o que que tá acontecendo. Aí a menina da rede social fala... Dá sim, toma aqui, ó. Vou te passar aqui o negócio que a gente tá ouvindo a conversa aqui dele. De boa, você vai ficar sabendo tudo o que ele tá falando. Aí a policial fica assustada, o agente do FBI fica assustado. Eles entram em contato com o agente do FBI. Mas essa é a parada de Black Mirror. Ah, nesse caso, isso foi utilizado pro bem. Pra ajudar a polícia. Era um crime que tava acontecendo. Eles precisavam de ajuda. A polícia não tinha acesso à informação. E aí eles providenciaram isso. Cara, pra essa partezinha da história ser vista como uma partezinha vilanesca. Basta inverter a posição. É, cara, é muito o que... Jamais esquecerei o que o professor Xavier falou pra Jean Grey em Fênix Negra. Ele falou, você recebe um presente. Você recebe alguma coisa. Tipo, você recebe uma caneta de presente. Você pode pegar essa caneta e enfiar no olho de alguém e utilizar ela como uma arma. Ou você pode escrever uma linda história com essa caneta e utilizar ela pro bem. Quem decide o que faz com a parada é você. Rede social é exatamente a mesma coisa. Você tem um recurso na sua mão. É, e as suas informações ficam na mão de uma pessoa que você não conhece. E você utiliza isso pro bem ou pro mal, fica a seu critério. Que é, não é só o Facebook da vida, não. Todas as redes sociais estão nessa. O seu Gmail tá nessa. Tudo, suas pesquisas do Google tá nessa também. Tudo ali, gente. Tu tá online, tu tá ferrado. Basicamente é isso. Mas aí... Até aquela, essa internet nova do Google que ele tá lançando em São Paulo agora, liberada. Ah, não assusta. Tá chegando agora, vai ser bom. É Black Mirror pra gente se assustar. É, é verdade. É. Demonizando tecnologias desde 2011. Vamos lá. Nessa reta final da história... Desculpa que eu tô um pouco entupida, aí eu fico fazendo... Tá bom? Tá bom. Na reta final da história, ele consegue falar... E aí vem uma parada, assim. Antes dele conseguir falar com o tal do Bauer, que é o dono da empresa, a galera da empresa evita muito que ele consiga falar com o cara. Tipo, não, você não vai falar com ele agora. Fala com a gente. Vamos, não, não, não. Eles tentam de alguma forma, só não falam ali. Não chega. Parece que o cara é um mega vilão, né? Aí eles falam com o cara. Eles falam com o dono da empresa. Que é o Eric Foreman de Dead 7 Show. É, Dead 7 Show. Eu gosto muito de ver ele de parada. Ele é maravilhoso. Porque ele desapareceu um tempão, né? É, e ele é muito bom ator, cara. E aí eles apresentam pra ele o problema. A empresa liga pra ele e fala... Ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Não, não. Ele fala, eu quero falar com ele. Aí eles, não, melhor não. A gente resolve. Aí o cara, o agente lá da polícia falando, não, melhor não. Não sei o quê. Ele, gente, eu quero falar com ele agora. Aí eles, não, não vamos fazer isso, não. Recomendo que não e tudo mais. Aí ele falou, vem cá, vocês não estão entendendo o que eu não estou pedindo? Eu sou o dono do rolê. Me deixa falar com o que eu quiser. E as pessoas, não. E ele, pô, desligou o telefone. Porque, né? Não, e é legal. Porque ele fala assim, desliga na cara desse agente do FBI. Como assim você tem coragem de falar isso? Aí o funcionário dele falou, pô, desliga. Gente, alguém tem que pegar um bom senso. Porque eles estão numa cadeia de degradação e de poder. Eles são mais poderosos que o FBI. Sim. Olha, olha. Olha o que a tecnologia está fazendo. Sim. E aí ele desliga. Ele desliga o telefone que ele fala assim, me fala o telefone desse cara. Ah, a gente não vai falar. Ah, tá. Então o nome dele é isso aqui. Eu me viro. Ele se vira. Porque ele vai conseguir informação. E é engraçado, né? Porque ele senta no computadorzinho dele e fala assim, o bom de estar nessa posição que eu estou, de vez em quando eu brinco de Deus. E brum. Então, pois é. Sobre isso. Não é minha visão. Essa é a visão que eu li sobre o episódio. Ah, já é uma parada? Mas que eu achei muito legal. O tempo todo, nesse momento a gente descobre, ele consegue ligar para o cara. E o cara atende o telefone e ele fala assim, ó. Há algum tempo atrás eu recebi uma notificação do meu celular. Enquanto eu estava dirigindo. E aí eu fui ver essa notificação e esse tempo. Desculpa. Esse tempo que eu olhei para o celular por conta da notificação. Acabei sofrendo um acidente. Morreu minha esposa. Morreu outro cara. E eu me sinto culpado que foi por conta da notificação. Eu desviei a minha atenção por conta da notificação. E aí depois a sequência final de... E aí eles têm uma longa conversa sobre isso. Aí o cara fica tipo, eu não sei o que você quer que eu faça. Eu não estou entendendo o que você quer de mim. Ele precisava confessar para o cara. Ele precisava abrir o coração dele sobre o que ele fez. Porque ele é o criador do aplicativo. E ele fala assim, cara, quando isso começou era uma coisa. Depois esse negócio foi se desenvolvendo. Foi crescendo. Foi se transformando numa coisa muito grande e meio que sem controle. E hoje eu sou quase um chefe inútil. Eu não sirvo para muita coisa não. Tanto que ele ficou de 10 dias de reclusão digital. E tudo funciona. E tudo funciona normal, sim. Então, a minha visão tinha sido bem tecnológica. A minha visão do assunto. É do tipo, caraca, a gente está viciado em notificação. Notificação é uma parada que nos leva para o virtual o tempo todo. Tira o nosso foco da realidade e leva para o foco do virtual. E você não olharia seu celular o tempo todo se ele não tivesse notificação. Você conseguiria, por exemplo, ter um compromisso. E de vez em quando você tiraria seu celular para dar uma olhada em alguma coisa. Só que como ele te chama o tempo todo através da notificação, você vai. E aí você vai meio que ditatorialmente. Se você não discute. Vibrou? Fez o barulhinho? Tu vai. Tu larga quem estiver com você e o que estiver acontecendo para ir para o mundo virtual. A gente vai falar a nossa versão da história. Mas eu já queria só falar antes por conta dessa parada de Deus. Essa visão do episódio diz que o chefe, ele meio que interpreta o papel de Deus. Realmente na série, nesse episódio. Ele está isolado num lugar paradisíaco, sozinho. Vivendo com recursos básicos ali. Ele está com roupão branco, cabelo preso. Porque o cabelo dele é grande, bem comprido. Uma parada meio Jesus Cristo. Com barba por fazer e tudo mais. Ele tem uma postura bem tranquila quando ele está falando. Ele não expressa nenhum estresse, nenhuma nada. Ele é bem pacífico. Ele entende a situação e ele tenta resolver a situação da melhor forma possível. Ele concede um desejo, né? No momento que o cara fala com ele, ele fala esse discurso. De que quando ele começou a criar aquele universo ali, era uma coisa simples que ele estava idealizando. Era uma ideia que ele tinha tido e ele tentou fazer alguma coisa. Essa coisa ganhou vida própria. E foi se desenvolvendo. E as pessoas que habitam essa coisa agora, tomam decisões que sobrepõem as decisões dele e os desejos dele. Ele tem valores, ele tem doutrinas, ele tem mais ou menos o direcionamento da empresa. Mas não é ele mais que manda, efetivamente. Porque não é ele que está ali no operacional. As pessoas tomam decisão. Então, ele é o cara que recebe o título de ter sido criador. Mas ele não faz nada mais. Ele não atua mais dentro do universo que ele criou. E quando o cara liga pra ele com uma necessidade de confessar, ele fala Mas eu não sei o que fazer. Foi você que tomou essa decisão, sabe? Não é a minha responsabilidade as decisões que você toma com algo que eu criei. Eu só criei. É você que toma a decisão do que fazer com isso. Caraca. E aí, nessa visão, essa seria a primeira parábola religiosa de Black Mirror. Nunca teve nenhuma referência religiosa em Black Mirror. E isso seria Charlie Broker, talvez, trazendo uma parábola religiosa de uma forma bem sutil, sem ser muito direto no assunto, exatamente pra não entrar naquela discussão gigantesca de tecnologia versus religião e tudo mais. Ciência versus religião. Mas essa seria uma parábola religiosa de Black Mirror. Caramba, que maneiro. Eu não tinha tido essa visão. Eu tinha tido uma visão bem tecnológica do episódio, bem básica, sobre notificações e atenção. Mas eu achei essa incrível. E é bizarro, né? Porque ele conta a verdade dele pra nada, só pra ele desabafar. É só pra ele desabafar. Ele precisa botar isso pra fora. E ele fala que vai tirar a própria vida depois disso, libera o refém. E aí, o refém, ele se sensibiliza tanto pela história, que ele não quer ir embora. Sim. Que ele quer tentar salvar a vida daquele cara. Porque ele é um sofredor, né? Ele não é uma pessoa ruim. E ele não queria fazer nada ruim. Não. Mas essa é a questão, sabe? Imagina assim, que você tem uma pessoa que sofreu muitas coisas na vida, muitas perdas e tudo mais, algumas por decisões dela mesma, outras não, e ela entra num estado depressivo. E ela tenta tirar a própria vida desse processo depressivo. Se ela tem um encontro com Deus e ela acredita em Deus, se ela busca por Deus, porque ele que buscou, se ela busca por Deus pra falar por que ela tava tomando aquela decisão, a resposta de Deus não seria muito diferente. porque é você que toma a decisão de tirar a própria vida. Tá nisso? Tá nisso? É. As coisas boas e ruins estão aí no mundo. E é você que decide. Caramba! Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. É muito doido, né? Que doido! Mas eu achei muito legal essa visão. Pô, mas melhorou muito o episódio pra mim agora. Eu também achei, eu também achei. Porque eu tava, gente, muito no... You're just too good to be true. Tava muito... Can't take my eyes of you. E aí eu falei, por quando? Eu falei, nossa, can't take my eyes of you, que é não posso tirar meus olhos de você. É do tipo, não posso tirar meus olhos do celular. E aí no episódio, no final do episódio, tem uma sequência de imagens de pessoas, por exemplo, que tão esperando alguém, mexendo no celular. Atravessar a rua, é. Atravessar a rua, sair com o carro, porque tá no trânsito, tá olhando o celular. Todo mundo. Então, tipo, aquilo ali é algo que atrapalha a sua vida. Que atrasa a sua vida. Olha isso, cara. E é você que decide o lugar. E o dono da empresa passa por toda essa situação. Aí quando ele descobre que o cara morreu pelo tiro do policial, da policial, ele sente, ele fica, poxa vida. Mas aí depois disso, senta na meditação, fecha o olho de novo. E segue a vida. E vida que segue. Porque é mais um. Ele não tem responsabilidade. E cara, quando você pega a parábola religiosa, todo mundo fica tipo, por que Deus isso tá acontecendo comigo? Deus, me ajuda a resolver isso daqui. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Tá na sua mão. Ele te deu todos os recursos. Ele é o treinador. Ele não é o bom treinador. Ele te deu todos os recursos pra você criar o seu próprio destino. Olha isso, cara. Não terceirize seu destino e suas decisões. Elas são suas. Maravilhoso, né? Conta aí o que você achou de Smithers. O que você achou desse episódio, se você alcançou algum outro nível estratosférico de esclarecimento com esse episódio. Também vi algumas pessoas dizendo que não entendeu muito essa história, que achou que foi só mais uma história. Nossa. Mas talvez com essa parábola abra um pouquinho aí sua mente pra esse episódio também. Kit não espera, né? Nunca teve? Pois é. Caramba, parabéns. Vamos agora pro terceiro episódio. Que é o que eu mais quero ver. Porque eu quero Miley, baby. Eita. É o que eu tô querendo. Eu quero Ashley, Jack, e não sei quem mais. Beijo pra todo mundo. Não esquece de ver os links que estão aqui na descrição. Deixa o like. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.